Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez eu ia perguntar, e dessa vez aqui, mais um episódiozinho, na verdade que o primeiro episódio de uma nova anime aqui da temporada, o famoso, né mano, porque eu esqueci o nome, Kakuno Inazuki, dá bem que você tá aqui pra falar o nome que eu já tinha esquecido, já fechado aqui a página com o nome do anime, e cara, parece bem interessante, acabou de lançar, lançou esse lançamento, se usa pra ver, né cara? É, o último da temporada, já avisando a galera, se quiserem que a gente continue, deixem um feedback insano nesse vídeo Exato, que é pelo like, pra você comentar, que a gente sabe, se vocês estão curtindo, se vocês querem ver mais, né cara? Exato, também não esquecer, se você puder virar membro, mais insano ainda, mais de 400 vídeos já pronto, todo o conteúdo do canal já preparado pra você, anime semanais de forma antecipada, vale muito a pena Pra quem? Exato Aí é membro, muito obrigado, em especial ao Gabriel, e cara, vamos lá, né? Vambora mano, faz o seguinte, tomando uma chinesinha, let's go Ok cara, vamos lá Um, dois, três, vai Um, dois, três A gente vai começar com o ovão frito, João, hein? Vai E é de aniversário, hein? Você viu ali, né? É Tá escrito ali O mano, o mino É isso Nome da rua Essa voz você tá de ouvir de algum lugar, hein, mano É Eu também É muito familiar, né, mano? É, de alguma linha Vou até ver Caraca, esse colachão na mãe Colocou que eu tava bêbada Talvez a voz do Midori de Boku no Hero Boku no Hero Não, 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 não É, pelo visto, né Estiloso, o pai dele não é loiro, né? É Ó Vai, você falou que não ia lembrar, né? Não Sabe o que que ele é, cara? Sim Ele é O Naufume do Shudhiro Ah Por isso que a gente lembra Romance aí, né? Tá É É triste na foto, né? Então É óbvio que não, né? Mas é uma história que É A trama é diferente, né, mano? A gente nunca viu essa bordada em anime, assim Nunca Realmente, velho Na hora que nós já passamos por vários, velho Tipo, de ter duas famílias Ele vê a outra família Agora que sim Isso é parada que a RL acontece Sim Bastante É Vai dar um trancão nela Vai E é claro que uma mão vai na cabeça e a outra vai onde? Então, né? Pra variar Vai Nossa, que isso, cara Meu Deus, mano Inústria Não pode por isso, vai Mesmo que é fingindo Você sabe que dá ban, né? Sim Ah tá, eu já achei que era tudo pela fama, né, mano? Então É, ele vazou, né, a informação, né? Tô achando que ela que é a família que ele vai ver, viu, velho Ah, pode ser Vai ter uma coisa que eu vou ligar eles, né? É, olho roxo Metei o panela porque eu tava fazendo filtro, né? Qual que era o outro anime que teve isso, mano? Ai Tinha Rancher Girlfriend, né, cara? É, mas não é casado, né? É, mas ele não é casado Ele vai fingir que eles são namorados Verdade Inclusive, puxando a galera O Rancher Girlfriend é um anime exclusivo dos membros do canal, não é verdade, cara? Uhum Aí embaixo a gente vai deixar uma lista com todos os animes exclusivos dos membros Além do Rancher Girlfriend tem muitos outros membros bacanas e além de todo o conteúdo dissipado, né? O MC é primeiro porque é membro Ah Mas o que ele ganha com isso? É, tem que ver o que ele vai ganhar com isso, né? Vai ser os pais delas É isso mesmo, Teodoro Ah, é Aí ele vai ajudar Puta, mas aí não Porque aí ele vai ser a irmã dele Se for os pais dela, vai ser os pais dele também E constitucionalmente ela vai ser a irmã dele, né? Hum Deixa eu fazer um... Vai fazer um... Como é que é a sentagem com ele? Pois é Aí dá pra mandar Acabou a tua vida, né? É É Amea só cancelar ele da Exposed, né, mano? É isso, né? Amea só cancelar ele da Exposed, né? Puts, que eu acho que é nele Pois é Amea só cancelar ele da Exposed, né? Mas vai ter uma melhor Parece que a pessoa tá brigando a bater a foto Aí era o cara O cara tá Não me filma, não me filma Hum Aproxima a T Tá achando que tá meio errada, né? Às vezes, né? Meu Deus Ele deu uma fungadona, mano Com a bota foda Já E olha que ele tá com o pai e a mãe dele lá Cadê? Pois é Nem vai, né? Pô, eu achei que ficou bom com o terno É, eu também É que talvez esse roxo de dentro, né? Ficou É Talvez seja porque, cara Eu acho elegante Tá ligado? Talvez eu seja Não é comprado que se fala É algum outro nome Comprado? Talvez é bai e é sede que se fala Tá ligado? Não Pera que não Não, então Entendi o que esse termo significa Cara, tá Eita, mano Aí eu Cartão black, né? Cartão black, fala, né? Agora eu me sinto na pele dele Não tendo dinheiro Lito Tira uma foto Que a nada é muito que eu acho, mano Máfia Máfia, cara Cara da máfia Ai, você tava pensando já Tá ligado, né? Que que será que é? Mais um momento É Literalmente perdeu o horário Você vê que é fim de tarde já Sim, né Mas o que ela falou É real, né Tipo assim Você vê uma foto Você bate uma foto Você lembra que lugar Você lembra como estava O dia, tá ligado Mano, isso é muito Isso é muito real, né, velho Bateu um milhão de fotos E ficou com a primeira, mano Me lembra até Vai no shopping Entra um milhão de lojas Comprar na primeira Tá ligado Mano, aí se for realmente Os mesmos pais É seu noivo, né Não Nem esse stalker mesmo Contrato atual Meu Deus Toma Já até se eu tô aqui Se eu tô já A gravata Que o pau vai É hora do pau, né, mano O pau vai tourar Ah Mas eu vi que eram os malucos É, né Os malucos Ful Ful do otário, né, mano Stalker, né, velho Nossa É, amos delinquentes, velho É, amos delinquentes, velho Tá feliz que teve uma luta, velho Então Ah, a cara vem buscar na... É, zica, né Nossa, rastreando Ah, pega o número Pega o contato, né Poderia, mano Às vezes, né Vai que, né Então Vamos ver se ele vai se lembrar Da... Atrasado não é pouco, né Agora eles vão se encontrar lá, né Ah, vai ser um controle em famílias, né Tipo Ah Ah Aí, ó em casa atuindo a a a O que que eu falei? Mas pera, pera Eu tô um pouco confuso, mano Como? Tô confuso Ele é filho Biológico Desse casal de cabelo preto É Correto? Só que eles foram trocados, né? No desdrai, entra Ela deu o soco, né? Que ela falou que ia dar, né? Foi Mas mesmo que eles foram trocados, né, mano? Se eles foram criados É, não Como filho, né? Tá ligado? Tipo, a mãe e pai Clássico, né? Só faltou cair ali em cima dele Foi É, foi Que ela falou que ia dar, né? Tá ligado por Deus Foi Foi É, né, em primeiro lugar Ah, ele gosta dela Ah, ela Ah, nossa, e ela também gosta dele Meu amigo, que que é isso, hein, cara Que que é isso aí, cara Vai ser um quadrizal aí, mano Um cara e três garotas, né Então, o que você não gosta vai acontecer, mano E assim acabamos aqui Você me interpreta muito mal a minha frase Assim, eu prefiro casais, certo Mas quando é assim, mano É um trizal, um quadrizal In the momentum, tá ligado É interessante de ver Tipo assim, in the momentum, tá ligado Tipo assim, pra você ver as relações entre eles E ver qual que ele vai se gostar mais E o que vai se, tá ligado O que eu não acho da hora É tipo assim, um cara e duas namoradas Ou uma namorada e dois caras Tipo, já namorando, tá ligado Ah, não Aí eu prefiro casal É isso que eu falei naquele episódio, tá ligado Não, desse jeito É isso que eu tô falando, Treano É, mas desse jeito eu detesto, pô Aí eu nem quero ver É, então Eu tô falando É um Se é um in the momentum Tipo, acontecendo as coisas Beleza Agora já Depois aí É outra coisa Não, pô Então, mas mano É um anime maluco aí Não sei se A gente vai trazer mais Vai depender de vocês Vocês deixando aquele like Se inscrevendo aqui Comentando Que a gente vai saber se vocês estão curtindo ou não E aí, mano É isso aí, né, mano É uma que gosta de um Que gosta de outro Que gosta daquele Que gosta daquele lá E como é que vai ser, né, cara Aham É, rapaziada Muito obrigado E valeu Falou Falou